Oi, galerinha maravilhosa! Tudo bem aí? Hoje nós estamos aqui para fazer com vocês a prova multidisciplinar. Nós vamos ler, ajudar vocês a interpretarem, entenderem a provinha que vocês pegaram ontem na escola. O que a Tia Dani e a Tia Mi pediram para vocês? Estamos pedindo. Coloquem, por favor, o nome completo de vocês. A turminha, porque às vezes na hora de entregar, acaba misturando. Então, eu gostaria que vocês completassem certinho aqui no cabeçalho. Ok? Vamos lá? Sem chuva, há quase 90 dias, Cuiabá está encoberta de fumaça e em estado de alerta. O aumento das queimadas ocasiona a diminuição da qualidade do ar. A umidade relativa do ar está em 16%. Essa é uma matéria, né, que foi feita por G1 lá no Mato Grosso, dia 17, do 8 de 2020. A segunda-feira, dia 17, a menceou com muita fumaça em Cuiabá. Desde a semana passada, a capital está encoberta por uma densa fumaça, decorrente das queimadas intensas desse período. A umidade relativa do ar está em 16%, enquanto o ideal é de 60%, galera. A última chuva registrada na região foi no dia 22 de maio. Hum, meu Deus! A temperatura na capital pode chegar a 39 graus nesta segunda-feira. Mato Grosso está enfrentando um dos maiores períodos de estiagem. Os focos de calor do estado aumentaram 9% em relação ao ano passado. É o primeiro lugar entre os estados do Brasil no ranking de focos de calor. Meu Deus, imagina! Pega fogo lá mesmo! O aumento das queimadas ocasiona a diminuição da qualidade do ar. Além da fumaça, o tempo quente característico dos meses de julho, agosto e setembro. E a baixa umidade do ar aumenta os riscos de doenças respiratórias. Parte dessa fumaça que cobra a capital vem do Pantanal, que já registrou mais de 548 focos de calor. Muita coisa, né, galerinha? Tem que vir chuva para a gente aí bastante. Além das queimadas urbanas que vêm acontecendo nos últimos dias, o incêndio no Morro da Luz, que ocorreu na última quarta-feira, dia 12, e queimadas perto do aeroporto internacional Marechal Rondon, em Varza Grande, que ocorreu na última sexta-feira, dia 14. Vamos lá para a número 1. Ao ler o texto, você pode perceber que algumas palavras destacadas. A quem se referem essas palavras e por que foram utilizadas? Tem umas palavrinhas aí que estão grifadas. Vocês vão responder a quem está referindo essas palavrinhas, tá? E por que elas foram utilizadas? Por que foram utilizadas essas palavrinhas aí, galerinha? Lembra da regrinha que a Tia Dani deu essa aulinha aí? A garota faltou a aula porque estava muito gripada. Diga por que você não veio à nossa reunião. Explique por que não se deve atravessar a rua fora da faixa. O aluno foi bem nas provas porque fez todas as tarefas de casar. 3. Você leu parte dessa fumaça que cobra capital vem do Pantanal, que já registrou mais de 548 focos de calor. Faça a escrita aditiva multiplicativa do número em destaque na frase acima, ou seja, 548 focos de calor. B. O número 548 A. Quantas centenas, quantas centenas e quantas unidades? 4. A ideia da separação da porção sul do estado de Mato Grosso, veio triunfar em 1977, por meio de uma lei complementar que desmembrou 357.471 km². Do estado, para criar Mato Grosso do Sul, pensando no número 357.471, faço o que se pede. Escreva com palavras esse número. Escrever por extenso, galerinha. B. Este número tem quantas centenas de milhar? E aí, quantas centenas de milhar? Este número tem quantas dezenas de milhar? Coloque-o no quadro de valor. Aqui tem um quadro. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Lembrando, pessoal, que a Tia Nia, eu lembro perfeitamente nessa aulinha, a Tia Nia, falou que a gente tem que começar sempre da onde? Da unidade. Se eu não começar da unidade, se eu for como quadro, o meu número vai dar errado. Então, vamos começar pela unidade. Ok? 5. Ah, essa provinha está muito fácil. Observa a bandeira do Brasil e responda as questões. Depois, pinte-a com as cores corretas. A. O que representa cada cor da bandeira? O que representa, hein? Lembra da nossa live, galera? B. Quantas estrelas existem na bandeira e o que é que elas representam? Ok? Atividade 6. Observe o mapa e responda quais são os estados que fazem divisa com o Mato Grosso. Pinte-o com a cor amarela. Então, vocês vão ver aí aonde está o Mato Grosso e vão escrever do ladinho aí quais são os estados que fazem divisa com esse estado do Mato Grosso. Tudo relacionado à nossa reportagem, né? Uma notícia muito triste que foi dada agora neste mês de agosto. E aí, vocês vão pintar de amarelo somente o estado do Mato Grosso. Combinado? Exercício 7. Assim como estudamos em história, o estado do Mato Grosso também foi explorado pelos bandeirantes. Observe o mapa abaixo e responda. De acordo com o mapa, de onde partiram as expedições? De onde que elas saíram? Qual foi o lugarzinho que os bandeirantes saíram e foram embora para o Brasil? Escreva dois objetivos das expedições. Eu lembro muito bem que a Tia Dani explicou maravilhosamente bem esse conteúdo. Tá? Então, tenta aí voltar, imaginar quais foram os dois objetivos das expedições, tá? Tá tudo lá no castilinho. Nós já falamos isso. Quem eram as pessoas que participavam das expedições? Quem eram essas pessoas? O que eles levavam nessas viagens? Até a aula de ontem vocês viram tudo isso? Tá bom? Exercício 9. Com certeza os bandeirantes encontraram em suas expedições diversos tipos de plantas, flores e frutos. Pensando nisso, todas as plantas têm flores? Qual é a função das flores para as plantas? Também vimos até ontem sobre isso. Né? Muito fácil. 10. A Tia Mica já entregou de bandeja a 10 para vocês. Complete a figura abaixo, nomeando corretamente as partes da flor. Para isso, utilize o banco de palavras e depois pode pintar da maneira que vocês quiserem. Bom, bem bonito, hein? Cépala, pétala, ovário, óvulo, órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino e bolsa de grãos de pólen. Então, é só ir escrevendo de acordo com o que está indicando aqui. Tá bom? Muito fácil. E por último, muita atenção, moçada, nessa proposta de redação. Nós recebemos nas outras provinhas, redações que não estavam de acordo com aquilo que foi pedido. Fora do roteiro. Fora do roteiro. Aquilo que é poema é poema. Aquilo que é redação é redação é uma narrativa. Pode ter diálogo, mas é uma narrativa. Observe a imagem abaixo e crie uma história fictícia. Uma história que não existe. Diálogo que não existe. Solte a sua imaginação e capricho. Pensando aí nas navegações. Pensando em tudo. Crie uma história para esse desenho. Tá? Tia Mi e a Tia Dê não colocaram isso aqui à toa, não. É tudo relacionado à nossa história. Tá? E aí vocês vão criar a história de vocês. Cheia de fantasias. Tá bom? Bem bonito. Bem caprichado. Essa prova é 10. E vocês vão tirar 10 porque a gente tem certeza disso. Combinado? Um beijo e boa prova. Boa prova, galera. Beijo.